Eita, gaiolinha bonita Tu pode dizer o preço dessas gaiolinhas? R$60,00 R$60,00 aqui? Olha que coisinha linda Dá licença aqui, viu? Olha aí R$90,00 R$90,00 Essa aqui é R$90,00 e essa é R$60,00 Ah, entendi Que é essa daqui, né? R$65,00 R$65,00 Olha que linda, gente, que gaiolinha R$90,00 essa daqui Essa daqui já é R$65,00 Que bonitinha Tá vendo? Muito boa mesmo Eu gostei dessa daqui Vou mostrar uma despelada aqui Deixa ele sair aqui Que bom Isso aqui, ó R$65,00 Que boa Pra você botar um coleirazinho Um coleira Muito boa mesmo Muito boa Bom dia, moço Tudo bom? Delicioso aqui, viu? Que linda Que linda Gaiola linda Gaiola boa Gaiola boa Gaiola do Fiat E da canha da estrada Oh, da caminhonete branca Da fiorinho Muito boa Muito boa mesmo Pra você botar o galho de capina Um azulão Quanto é essa gaiola, meu querido? R$130,00 Olha aí R$130,00 Eita, coisa boa Essa é a coisa Fica R$90,00 agora O acabamento tá até bonitinho R$90,00 R$60,00 Ninguém faz não Fica aí Ficaruaru, gente Viu? Se quiser comprar pra revender aí Seu mesmo fabrica Acabamento bonito O acabamento dela Muito bom O senhor quer deixar o contato do senhor não Se alguém quiser comprar pra revender O senhor fabricar pra alguém? Opa, rapaz Eu não vende Eu arranquei, rapaz Eu não sei futuro não Levar tudo não Pode instalar o número do seu telefone É 9647 1758 D87 D87 Só tem gente longe aqui Tudo bom, amiguinho? Essa gaiola de tesil tá quanto? De R$70,00 Olha aí, R$70,00 a de tesil Os galolinhos de baixo Tudo pra tesil, gente 70 reais Precinho, ó Baratinho Essa daqui é pra aquele... Como é que chama? Aquele passagem que é o mais caro que tem Que as pessoas falam É o outro Que passagem que é caro? Curió Não, essa aí não é pra curió não É por causa da tela A malha, a malha Muito larga Seu Fernando aqui, gente Fernando Promoções Se quiser entrar no YouTube lá, gente Fernando Promoção E escreve no canal dele lá E dá o like, gente, viu? Ele é daqui de Caruaru Quando não quiser assistir eu em Caruaru Assiste ele Eu, viu? Assista ele também Se inscreveu no canal dele Dá um dos melhores canais de YouTube E aqui é de Caruaru Um abraço Olha isso aqui, ó Pra trinca ferro Tá quanto, meu querido? 70 70 reais, ó Que boa Baratinho Lá é 150 reais Tem canto 140 Né? Lá não tem o mesmo acabamento Mas... É a mesma gaiola Tá vendo? E tem essa daqui, ó 100 reais 100 reais essa daqui, ó Lá eu já vi a 120 Boazinha Uma baianinha 5 puleiro Muito boa, muito boa Tem canto que vareja Tem canto que é mais caro Um pouquinho besteira Tem canto que é mais baratinho E essa aqui, meu querido? Ah, é do rapaz Tá quanto? 70 70 E é grande, viu? Isso aqui, ó De trás, né? Maior 80 reais E essa aí 30 reais Obrigado, meu querido, viu? Tudo de bom Deus abençoe vocês Aí aqui, ó Tem os acessórios dele também Aqui, ó Se quiser comprar Esse daqui é pra calopsita, ó 25 reais Esse é cachê E esse aqui, ó 5 reais 15 reais Quem quiser comprar aí, lá Todo tipo de coxo Tá vendo? Tem comida também Caruaru Dá o like aí Escreve No canal Agradeço a vocês Eita, coisa boa Tem muitas gaiolas Mas tem gente Que não gosta de dar o preço Tá vendo? O Mago não tá aqui Pra dar o preço a mim Gaiola bonita As gaiolas dele Muito bonita mesmo Aqui é Marcelo, gente Já é outro fabricante Que eu encontrei aqui Caruaru Se vocês quiserem Comprar aí Essas gaiolinhas aqui, ó Ó, coisa linda As gaiolinhas aí Eu vou passar o contato dele Pra vocês Se vocês querem vender Aí em Recife E outra Abrelima Paratiba Qualquer canto aí, ó Quiser comprar E comer das gaiolas Aí lá Eu vou ser sério As gaiolas dele É muito boas, meu O acabamento Mesmo que a gaiola Seja tão simplesinha Mas é muito boa Quanto é que tá essa daqui? Essa é de 80, meu 80 reais, ó Tá vendo? 80 reais Muito boa Essa daqui já vem Com um ninhozinho Já vem com um ninho Mas, rapaz, hoje tá até bom Eu tô achando até legal Hoje a feira Tô achando Gente, tem gente que fica dizendo Vai lá em tal canto Filmar Vai lá em tal canto Tem gente, gente Que não deixa eu filmar Fica não sei qual é o motivo Por que eles não deixam eu filmar Não dá preço Não dá nada Quando a gente chega Ele dá logo as costas logo Não dá nem atenção a gente Entendeu? Aí, gente A gente fica triste, né? Que ainda vem Essa é quanto? Essa é de... É o mesmo preço É o mesmo preço Só vai pagar Só o ninhozinho, né? É Só o ninho e o coxinho lá Mas, muito bom Achei barato Isso pra as gaiolas Baratinha as gaiolas 80 reais Essas daqui Coisa linda Eu mesmo gostei, gente As gaiolinhas dele Só O acabamento muito bom Só não envia, viu? Enviar pra nenhum estado Não envia, não Porque fica muito barato Muito caro, né? Assim, não vale a pena Se for enviar Ó, aí tem essas daqui, ó Com certeza é mais barato ainda Essa daqui É o modelozinho Igualzinho Essa tá saindo a quanto? 50 reais 50 reais Espera aí Encyclizinha Muito boa E essa? 60 60 60 reais 60 reais A galinha dessa? É 2 mil Tá baratinho demais, hein? Olha os preços bons Puxa E essa? Essa é de 55 55 reais Muito baratinho mesmo Muito boa, muito boa Deixar o contato dele, gente Eu mesmo gostei da galinha dele Eu acho que A melhor galinha é a dele aqui Eu gostei mais dessas daqui, ó Com acabamento bem legalzinho É 80 reais ela Bem bonitinha E Achei interessante Muito boa mesmo Vou pegar o contato dele Se vocês quiserem aí revender, gente Tá aí na feira Aqui, ó Fala no meu teu contato, por favor É DDD 87 9 9 9 25 46 01 Marcelo Marcelo, gente Pronto, olha aí, ó Só tem esses produtos aqui só, né? É muito só Maravilha também aqui, ó Bom dia, minha amiga Tudo bom com você? Ó, que lindo, ó As gaiolinhas boas Boas aqui Acabamento bom, perfeito Meu amigo aqui 75 75 reais Que boa Sem divisória, 70 Sem divisória, 70 reais E com divisória, 75 Que boa, tá vendo? E essa aqui? 55 55 reais É Bonita, tá boa Tá boa Eu pensei que era daí Dos pessoal aí 150 150 Essa grandona Pra caboculinho Pra caboculinho É enorme Muito boa mesmo Caboculinho A 30 Pé Bom, muito boa 150 150 reais E essa aqui, meu querido Vai passar 65 65 reais Eita, coisa boa Olha, pra você botar Pra você botar seu cabeça preta aqui E essa aqui, ó E essa aqui? 65 65 65 65 reais Ah, rapaz 60 Esse daqui, ó Pra tisil 70 reais Tisil E esse viveirão E esse viveirão aí 150 A voadora 150 reais Tem um metro Um metro Ou é 80 Um metro Tava de lado Tava, tô vendo Três portas Três portas É mesmo E essa, meu querido 85 85 A de sabiagem Ó 85 reais E voador 95 E a voadora E tá quanto? 95 95 E esse é 90 E esse 90 De tamanho 90 E essa daí? 150 150 150 reais Muito boa Qual é o número do teu contato? Tu diz aqui 91 51 43 56 E o DDD? 81 81 Daqui mesmo, né? E essa Ah, tu já falou Essa aqui tu não fala assim não, não foi? 85 85 reais Como é teu nome com esse assim? Zezinho da Gaiola Zezinho da Gaiola Quiser comprar ele aí, gente Pra revender Ou encomendar um aí E aí, ó Encomenda Vem comprar aqui a ele É esse jeito Tem gente aqui que dá atenção a gente Vocês me desculpem aí Que eu agradeço nem a todo mundo aí Viu? Pena eu não, gente Por mim eu filmo todo mundo Mas tem gente que não gosta Que refilme Que não quer dar o preço Fica dando obstáculo pra gente E a intenção da gente aqui É querer ajudar todo mundo Principalmente a vocês Eita, tem aqui também, ó Esqueci até o nome dessa empresa Tudo bom, moço? Com o senhor? Pode ficar avocado aí Como é o nome da sua empresa que eu esqueci? Isso aqui é ele aí, meu tio É como é o nome da empresa? Perguntei lá O que ele diz aí Se quiser comprar aqui, ó Em atacados Olha Os bebedourozinhos 50 reais Vem com 8, né? 8 8 30 reais Vem com quantas unidades aqui? 12 12 30 reais Você que quer revender aí nas feiras? Todos os tamanhos PMG, GG e extra GG É Como é que se chama isso aqui? É canta pra mim ou? Não, isso aí é os puleirinhos Puleiro Quanto é que tá? Tem o preço dele lá Deixa eu ver aqui Tem aqui, eu acho 13 reais, né? 13 reais Esse pacotinho com 12 unidades 13 reais 13 reais Aqui, ó Cheguei aqui, um preço 14 reais, ó Vem com 8 Com 8, não Com 12 Vem Com 12 unidades 14 reais Isso é menos Mais de 1 real Um pouquinho besteira E esse aqui já é 13 reais, ó Vem com 12 É, você que quer revender aí, gente? Ó, aquelas bolsas Aquelas bolsas de cobrir só Eu acho que é de costa, né? É de costa, elas De costa 30 reais 30 reais Se é de costa 20, 25, 35, 30 Varia os preços Ah, varia Isso é de costa Sim É Esse serninho tá quanto? É 12 unidades, vem? É que ele tá aí É 12 12 unidades É que ele tá faltando aí Pra tirar já Sim Mas ele tá quanto As 12 unidades? Tá de quanto Esse serninho Serninho Atacado, hein? A unidade A unidade A unidade E atacado, ele sai por 47 O pacote com 12 Sim E isso aqui? Esse aqui em atacado Tá a 9 reais 9 reais Com 6, né? A unidade Entendi Esse aqui em atacado Já 4,50 Tô entendendo 4,50 Como é o nome da sua empresa Que eu esqueci? Ok Gaiola Ok Gaiola Tá vendo? Lá do Recife, gente Fica perto de vocês aí Se vocês quiserem comprar Aí Pra revender Aí no Cordeiro Paratiba Abre Lima Aí Tá vendo? Essa banheirinha 38 reais Suspensa Suspensa Vem com 8 Liga meu padrão Não Vem com 12 Com 12 unidades Com 12 unidades E também tem as gaiolas também Tem as gaiolas também Gaiolas de ferro Aqui, ó Que bom Quanto é que tá essa daqui? 50 reais E tem várias cores também Tem azul Tem roxa Vermelha Tá vendo? O senhor tá com o seu cartãozinho? Pega um cartãozinho Que é bom Que aí se vocês quiserem vender Gente Aí na Feira do Cordeiro Fica pertinho de vocês Aí, ó Muita coisa Muita variedade Tá vendo? Muito bom Tem mais aqui também, ó Muito bom Aí liga pra ele aí, ó Olha o contato dele aí, ó Tá vendo? Esse do meu 9992266362 DDD81 Tá aqui do Recife mesmo Obrigado Tudo de bom, viu? Então pega aí Olha o menino da ração aqui, ó Se quiser comprar uma raçãozinha aí, ó Sei que tem casa de ração também, ó Uma boa opção aqui Viu? Comprar em atacar Tem assim de que tem saco de 10 quilos Você vê, ó Saco de 10 quilos E também tem, ó De 10 quilos também Mas de 10 quilos tudo separado Tudo de 1 quilo, ó Esse tá quanto pra ter assim? Isso aí é 70 reais, né? 70 reais, né? Vem com 10 quilos, né? Vem com 10 quilos, né? É o de agranel Ah, o de agranel aqui, ó Isso aqui, gente, ó Isso aqui conhece já, ó Olha a ração, ó Tá vendo? Muito boa Essa é ração pra periquito, viu, gente? Vai aqui, ó Palouro Vou virar aqui pra vocês, aqui, ó Dá uma viradinha Palouro Todos os tipos de passar É palouro, não Eu acho que não é, não Só porque dá a marca Mas nem é palouro, não Deixa eu ver qual é Tem até pra galinha também Olha o palouro aqui Achei Aqui, ó Esse tá quanto? 100 reais pra pagar 10 quilos 10 quilos, gente Tá vendo? Muito bom, meu Muito bom Se você quer comprar aí Pra revender Aqui, afrenta o saco Muito bom Também tem Se quiser comprar Pro seu parceiro aqui também Em varejo Também tem Aqui, ó Muito bom mesmo Muito bom Pronto Se você quiser comprar ele aí De sua casinha de ração Entra em contato com ele aí Direto da fábrica Direto da fábrica E encha a sua lojinha aí De produtos aí, ó Tudo de qualidade, viu, gente? Obrigado, meu querido Deus abençoe vocês, viu?